Oi gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo incrível e especial para mim, para a Maria e para todos vocês aqui que faz parte do nosso canal. Como vocês estão vendo aí no título do vídeo, sim gente, ganhamos o primeiro recebido aqui do canal, tá certo? A gente já pegou aqui a cartinha, ó gente, veio ter uma cartinha, olha para isso que coisa linda. A gente não abriu ainda, a gente vai abrir junto com vocês, para a gente saber o que é e vai ter algumas dinamicas, tá certo? Para a gente fazer, olha aqui, dá tia Dices para Arthur e Maria. Com muito amor e carinho. Olha para isso aqui, tá escrito, e olha para isso a cartinha, gente. Que coisa linda. E fiquem aí até o final desse vídeo, para vocês verem o que a gente recebeu aqui do canal, tá certo? O canal, tá certo? Estou até um pouco nervoso, mas vem para o vídeo. Gente, esse aqui é a cartinha Maria, que Maria vai ler essa cartinha agora. Gente, olha só. Veio aqui dentro, agora algumas coisas pessoais aqui atrás, tá certo? Mas é só uma bolsinha, está tudo embrulhadinho ainda, a gente vai abrir junto com vocês. E agora vamos ler aqui a carta, depois vai ter aqui uma pequena dinâmicasinha, tá certo? Olha que cartinha linda, gente. Ai, que lindo, gente. Agora vai ler, tá certo? Lê em voz alta para a gente ver. Cartinha da tia Dices. Ai, gente, vai, 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 vai. Querido Arthurzinho e Maria, por favor, não repara a lembrancinha que estão recebendo. Mas saibam que é com muito amor que estou enviando. Oi, gente, tem que coisa linda. Cartuzinho, essa lembrancinha é para você, que eu admiro muito. Vejo você como youtuber, diretor, ator e muito mais. Sua persistência e sua capacidade o levará ao top do sucesso. Tenho certeza que o ano de 2023 vai ser um sucesso. Você irá colher muitos frutos do seu trabalho. O sucesso é enorme para você e Maria. Grande beijo, tia Dices. Ai, gente, que lindinho. Ah, Arthur, eu gostei. Ficou tão lindinho. Muito lindo, gente. Vou guardar essa cartinha com muito amor e carinho. Deixa eu colocar aqui. Gente, eu tô vermelha. Desde já, tia Dices, quero agradecer muito pelo carinho. Pelo tanto que você tá ajudando a gente aqui no canal. Sempre orientando, dando dicas e muitas outras coisas. Então, desde já, muito obrigado, tá certo? E tenho certeza que a gente vai amar sim. Também. Quando é feito com muito amor e carinho, eu tenho certeza que tudo dá certo. É. Então, a gente vai guardar aqui. E antes da gente saber o que é, a gente já tentou pegar ele aqui, ó. Mas a gente não consegue identificar o que é. Meu Deus, eu não pensei em nada, tipo, no que seja. Eu também não tenho nem noção, gente, do que seja, tá certo? Ai, sem nada. E lembrando, gente, que veio da Flórida, tá certo? Diretamente da Flórida. Então, uma coisa que deve ser, assim, bem chique. Vamos saber o que é. Eu tô curiosa. Pegando assim, eu pegando aqui, eu não consigo ter uma noção do que seja, gente. Só sei que é uma coisa quadrada. É quadrada. Aqui em cima, um pouquinho fino. E tem alguma coisinha aqui, meio gordinha aqui. Maria, pega aí e vê se tu consegue. Vai ter algumas dicas aí que ela deixou pra gente tentar adivinhar antes da gente abrir. Gente, a gente tá um pouquinho vermelho do que a gente foi pra piscina, tá? Essa aí já vai sair vídeo no canal também, mas isso aqui vai ser primeiro. Ah, não sei o que eu quero. Lê as dicas agora, Maria. Primeira dica. Vamos ver se a gente consegue identificar com a primeira dica. Deixa eu ver aqui. Primeira dica. Alguns YouTubes gostam de mostrar que tem. Eu mesma já deixei para o público ver no meu vídeo. Olha, é uma coisa que os grandes YouTubes mostram, é? É. E ela já mostrou. Gosta de mostrar o que tem. Olha, gosta de mostrar. Gente, os YouTubes mostram de tudo. Eu não tenho noção de que seja. Próxima. Próxima. Tu consegue identificar, não? Não. Nenhum chute? Você poderá usar e mostrar ou guardar. Olha, você pode usar, mostrar e guardar. Gente, pegando assim, eu não tenho ideia do que seja, de verdade mesmo. Eu tô bem, não. Não sei. Com essa outra dica, com essa outra dica também não consigo. Próxima dica. Todos que existem são praticamente iguais. Na cor preta e branco. Gente, que bom. Eu acho que você... Fala, tá chegando bem. Eu tô entendendo. Não, eu acho que é um jogo. Um jogo? Gente... Eu acho que eu sei o que é. Maria falou que é um jogo. Não, assim... Eu acho que eu sei o que é. É o que? Fala. É, eu me esqueci o nome. Como é? Mas, Chico, tu pegando, tu acha que é assim mesmo? Madama. Madama? É. Dama. Jogo de dama. Será? Será? Gente, eu pegando, eu não consigo identificar que é um jogo de dama. Mas é a cor preta e branco, então. Eu pensei assim. Sim. Eu pensei. É mesmo. Gente, agora preste atenção na dica. Como é que é ler de novo? Primeiro. Não, a terceira dica. Alguns youtubers. É isso daí que tá me rindo. É. Na parte do YouTube aí que... Gosta de mostrar que tem. Eu mesma já deixei para o público bem no meu vídeo. E a parte do preto e branco, Lê? Você poderá usar e mostrar. Ou guardar. Aí tem. Aí todos os que existem são praticamente iguais na cor preta e branco. Gente, foi nesse questionário aí falando de preto e branco, Maria sugeriu que seja um joguinho de dama. É a sua cara. É a minha cara? É a sua cara. Tem mais alguma dica? Aqui, ó. Última chance. Última chance, gente. Última chance. Você vai curtir quando estiver fazendo seus filmes. Por isso que eu lembrei de você. Ai, não tem nada a ver com a dama. Gente, aí não tem nada a ver com a dama. Porque ela tá falando que quando estiver fazendo os filmes, que vocês sabem que eu gosto de fazer esse filme em série e sem dar spoiler pra vocês... E a pessoa vai curtir, né? Vai sair uma série no canal, né, Maria? A gente já tá trabalhando nisso e vai sair uma série. Aguarde, não posso dar nada de spoiler agora. Pronto, essa foi a última chance. E? Já pensou em alguma coisa? Não. Eu só pensei na dama e agora saiu da mente. Porque não tem nada a ver com a dama. Mas, enfim, agora a gente vai abrir junto. Como vocês estão vendo, tá tudo lacradinho com fita. Maria, eu vou segurar aqui. E a gente vai abrir junto, tá certo? Ai, eu tô... Cuidado aqui pra não rasgar a bolsinha, gente. Ai, gente. Eu tô feio, eu juro. Eu já tô indo mais logo. Eu tô indo bem, eu tô assim, gente. Calma aí. Porque tem muita fita aqui, tá, gente? Calma aí. Tem que ficar na água aí. É bom que veio bem lacradinho as coisas. Aqui. Tem que tirar daqui. Tem que tirar logo daqui, peraí. Segura, me sei. Ai, gente, é doido. Deixa eu cortar aqui. Por isso que eu já trouxe a ajuda de uma tesoura. Enquanto que eu tô abrindo aqui, eu não consigo nitificar nada. Eu tô fazendo a dama mesmo. Ó, a primeira fita saiu aqui. Algumas coisinhas pessoais que tem aqui, né? Segura aí. Eu tô fazendo pensar no que é. Não que sente, mas eu não tô conseguindo. Mas eu não, né? Tipo assim, eu não consigo pensar. Não que seja, a turma tá ali. Gente, eu tô muito ansioso, vocês já tem noção. O primeiro recebido do canal é a gente nunca esquece, né? A gente fica muito feliz. Agora já tá abrindo, tá abrindo. Ah, só não pode ver não. Calma. Calma. Gente, a gente vai tirar aí toda essa fita e volta pra mostrar pra vocês, tá? Porque tem muita fita. Pronto, gente. A gente aqui já tirou todos os negócios. Agora a gente vai abrir. Só tem duas fitinhas aqui em cima. Aí eu tô mais ansiosa do que a Arthur, eu acho. Olha, eu tô vendo aqui que tá embrulhado no papelzinho de presente. Pera aí, deixa eu cortar aqui. Aqui também tem a fita. Eu não quero cortar a bolsa. Pera aí. Abre aqui, ó. Aqui também. Ó. Calma, gente. Calma. Pera aí. Gente, ó. Segura aí, Maria. Ó. Pegando assim, tu consegue desficar, Maria? Eu não faço idade. Gente, ó. Tá combinando comigo, amarelo. Ó, veja isso daqui, ó. Preto também, eu tô de preto. Eu tô bem de preto. Gente, vamos só tirar aqui uma fotinha. Não esqueci de tirar uma foto aqui da capa. Só um minuto. Ô, galerinha, tirando aqui a foto e voltamos. Vamos abrir, Maria, me ajuda. Mais fita. Mais fita, gente. Aí, minha filha, não dá pra abrir, não. Ó, tá abrindo aqui, ó. Como assim, Maria? Segura aqui esse lado. Já tá... Ah, Arthur, não tira agora, não. Opa, já rasguei aqui com força. Pera aí, calma. Ai, meu Deus. Sério? Calma, sem dar muito de sol, vamos abrir assim. Para e levantar. Ó, Arthur. Aí, eu tô... Ui, segura, Maria. Segura ele, segura ele, Capitola. Ah, segura assim, Capitola. Ó. Eu vou lá, não. Ó. Eu não vou lá agora, não. Eu não consegui... Gente, eu não consegui explicar até agora o que é. Eu não consegui explicar o que eu não consegui agora, não, boy. Ó, vendo assim, eu tô vendo que é uma coisa da... Tem uma coisa da Disney aqui. Gente, ó, um spoilerzinho. Tem uma coisa da Disney, ó. Vamos ver aqui o que é. Pera aí, vamos cortar aqui esse papelzinho. Segura assim, Maria. Gente, eu vi que eu tô... Eu tô cansada. Ai, meu Deus. Gente... Não, não vou lá, não. Gente... Ah... Gente... Eu sempre quis isso. Calma, calma, calma. Gente, calma agora. Pera aí. Ai, meu Deus. Que lindo. Eu amei. Maria, pra gente gravar a série. Gravando. Gente, a minha é, eu tô muito emocionada. Eu não consegui não rir, eu ri mesmo. Gente, que lindo. Deixa eu ver. Gente, aguardem lá no meu Instagram que vai ter foto. Ai, que lindo, gente. Gente, calma que o demônio acabou. Calma, vamos ver agora o próximo. Começa naquele negócio de novela, bó. É muito lindo. Pronto. Gente... Outro. Olha, o outro que é... Olha, você não conseguiu identificar o que é ainda. Esse daqui é o de Maria. É um livro. É um livro? Gente, ó. Não conseguiu identificar ainda o que é. Vamos abrir aqui. Ai, gente. Eu amo, meu Deus, o Arthur. Gente, acho que isso é inglês. Gente, isso aqui é muito lindo. Eu tô besta com isso. Deixa eu abrir aqui. Ai, que lindo. E o Arthur foi só aqui que a gente tava vendo. Era essa parte aqui, gente. Lindo, lindo. Pera aí. Eu pensei que era a taba. Taba não. Dama. Eu já tô abrindo aqui, tá, meu povo? Pera aí, calma. Ele vem com a de arte e a arte vai ser o primeiro. Gravando. Eu acho que é quadro. Gravando. Deixa eu ver. É quadro de princesa. Ai, que lindinho. Tô colocando aqui no chão, tá? Vamos ver. Dá pra decorar o quarto. Ó, gente. Ó, segura aqui, Maria. Lindo, lindo, gente. Vê quantos, Maria, desse? Não sei. Conta. A gente vai contar agora? Acho que não, acho que veio 12. Pera aí, calma aí. Eu vi aqui em cima. Gente, 12. Esse nome aqui, ó. Acho que ele saiu em inglês. Eu não consigo identificar. O que é isso? Mas tá aqui mostrando que é 12, gente. 12. E esse foi... Pega esse outro. Ah, inglês mesmo. É inglês, gente. Veio 12 quadradinhos desses daqui, ó. Pega essa plaquinha aí, Maria. Segura o teu, Maria, recebido. Ela vai ter uma foto perfeita com essa plaqueta. Eu sei que era um livro quando eu vi assim, ó. Dá a impressão de ser um livro ou um quadro. Mas é muito lindo. Ó, vai ter fotinho lá no Instagram com a gente com isso. Gente, isso aqui é muito perfeito. Vocês não tem noção. Dá pra deixar guardado assim, ó. Quando a gente estiver gravando agora, a série vai aparecer, ó. E esse foi o nosso recebido. A gente tá muito feliz. Como vocês viram aí. Muito obrigado, Tia Disse, desde já. Gravando. Tá gravando. Corta. Não corta, não. Tia Disse, a gente quer agradecer muito do fundo do nosso coração. Muito obrigado pelo carinho de ter nos enviado isso. Sem palavra pra agradecer. Não é, Maria? Quer falar mais alguma coisa? Não. Mas, muito obrigado, Tia Disse. A gente te amou, não é, Arthur? De verdade, gente. Fiquei muito feliz e ansiosa. Muito obrigado. E também a gente ficou na dúvida, querendo saber o que era. E o que foi mais emocionante foi isso, tá certo? Mas, muito obrigado. Obrigado, obrigado mesmo. E até o próximo vídeo, gente. Obrigado, Tia Disse. Tchau, galerinha. Tchau. 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 Tchau.